Tipos de jogos do Roblox, parte 20 Uai gente, falaram pra mim que esse jogo é de terror Mas pra mim não Ué É o que? Agora fez sentido porque esse óbito é de terror Uai, do nada eu vi um tinhoso ali Ele deve ser esquizofreio Olá Tem alguém aí? Olá Me dá meu sal Ninguém pode sair desse tiro Ih E nada, só isso Ah, vai, vai Fiquei você aí Fiquei você aqui do olhar Ah, não, não Eles tão ganhando o fim E agora? E agora é isso É o nosso fim Vou engenhar os seus canais Filho, eu vou lá pegar uma galinha pra mim Pra quê, papai? Pra eu fazer comemópolis Você também vai pegar cuba? Não, eu vou fazer galinhada Uh Então vamos cá, papai Mil milhão de anos depois Papai, papai Que coisa cheia Eu te solto Ah Papai Ai, eu não consegui dormir Filho, vai lá pegar uma coca pra mim Ah, mas o que que tu vai fazer com ela? Bebê É óbvio Aqui tá, papai Hã? Seja horrorada Ai Ah O que que tá acontecendo? Tchau